Olá, tchucas e tchucos, sejam todos bem-vindos ao Treta Uso Oficial. E no vídeo de hoje está bombástico, está polêmico, mas antes de falarmos da fofoca, é minha gente, o canal Treta Uso é um canal de fofoca. Se você não gosta, que ninguém fale pra ti da vida lenta, não assista, viu? Cabresteiros de plantão, é, pra você mesmo, que tem youtuber de estimação. Se você não gosta de uma fofoca, vá assistir as lives e comprar rifa, que é melhor pra vocês do que estar aqui no meu canal, assistindo e criticando, já que não gosto. Mas diga pra mim, no fundinho você adora uma fofoca, afinal de contas, Hoje em dia, quem aqui não adora uma fofoca, fofoqueiro já virou profissão. Engula se você não gosta. Ai, gente, brincadeiras à parte. E você que caiu aqui de paraquedas e ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e ative o sininho de notificação para estar por dentro das fofocas, dos babados, das tretas, né, minha gente? Porque treta boa é treta compartilhada. Vai lá, minha gente. Dá tempo, compartilhe com seus amigos. Não guarde pra você essa fofoca. Compartilhe com seus amigos, porque treta boa é treta o quê? Compartilhada, né, minha gente? Já deixa seu like e fique à vontade para dar a sua opinião aqui nos comentários sobre o conteúdo que iremos trazer hoje aqui. O conteúdo de hoje é sobre Marina na América e os tours dos aluguel da casa, né? Muitos seguidores não entendem por que as youtubers ganham tanto dinheiro e não compram a sua casa nos Estados Unidos. Vivem de aluguel. Bom, pra você alugar é uma burocracia, né? Pra você alugar já é uma burocracia. E pra comprar é uma outra burocracia. Nem todas conseguem aumentar o seu crédito, né? Ter o nome limpo. Então é difícil, né? Então você tem que fazer algumas aplicações para melhorar o seu crédito para você ter o direito para comprar uma casa, né? É complicado. Mas deveria já aplicar, né? Eu preferia comprar uma casa. Teve até um tempo que a Marina estava mostrando casas para comprar na planta. Ela deveria pensar, né, minha gente? Você que é seguidor da Marina na América, Coloque lá no coração dela para ela ter o desejo e o sonho de comprar a casa própria. Alugar a casa é bom, mas ter a sua própria casa é mais que um sonho realizado, você não acha? Vamos lá. Vou resumir o que aconteceu pra vocês. A Marina na América está procurando uma casa nova para alugar. Ela fez tour por 17 casas, tudo postado no Meta, que é o Facebook. Ela postou todas as lives lá, quando ela estava entrando nas casas, pra mostrar, ela fez os tours de cada casa, ao vivo com os seus seguidores. Ela não postou nada no YouTube. Ela abandonou mais uma vez o YouTube. Quem quiser acompanhar a Marina, é só ir lá no Meta, lá no Facebook. Pois é, ela perdeu até dinheiro, né? Porque esses negócios de tour pelas casas, dá muito dinheiro no YouTube. O YouTube entrega muito. Ela perdeu de gravar, gente. Ela perdeu de gravar. Que os seguidores que é do YouTube, nem todo mundo tem o Facebook. Nem todo mundo tem o Facebook. Nem todo mundo fica no YouTube, no Facebook, TikTok, Kawaii. Nem todo mundo gosta de estar em todas as redes sociais. Então, o público de um não é o mesmo público de outro. É que no Facebook, a Marina tem mais de um milhão de seguidores. Então, por isso que ela tá dando mais atenção lá no Meta. Que é só abrir a live e fazer a live ao vivo. Fazer o que ela quer, mostrar o que ela quer. Já no YouTube, você tem que editar, fazer bonitinho, né? Editar. E ela não está pagando mais pra editor, né? Pra editor de vídeos. Então, ela só está abrindo live lá no Facebook. E ela largou o YouTube mais uma vez. Mas ela poderia ganhar bastante dinheiro, né? Bastante visibilidade. Fazendo tour por tantas casas, né? Poderia ter aproveitado. Depois que a Marina mostrou 13 casas. Ela fez uma live com o título. Escolhimos uma casa. Porém, a Marina fez algumas aplicações. Ela não sabe dizer se foi na casa 3 ou na casa 4. E não deu certo. Não foi aceita. Não foi aprovada. Porque não é você falar assim, ah, quero alugar aquela casa. Não. O dono da casa vai ver o seu histórico. Vai ver se ele vai aceitar a sua aplicação. E geralmente, nos Estados Unidos, vocês sabem, né minha gente? Que dinheiro de aplicação pra você poder alugar a casa, eles não devolvem o seu dinheiro. É um dinheiro perdido. Se você colocou 250 mil dólares de aplicação, esse dinheiro nunca mais vai voltar para ti. Pois é. Muitas vezes os donos recebem o quê? 10 aplicações. Aí você fala assim, ah, será que eles ficam com o dinheiro? Não, minha gente. Eles vão pesquisar o seu histórico e tudo isso é pago. Essas pesquisas é pago, né? Por isso que o dinheiro não é devolvido. Marina sonhou tanto e fez tantas exigências para o dono da casa de número 1. E ele escolheu outra pessoa para alugar que não fez exigências nenhuma. Ou seja, a Marina América, ela aplicou, né? Para poder alugar a casa de número 1. Porém, a Marina fez algumas exigências para o dono da casa, né? E uma outra pessoa também aplicou para esta mesma casa e não fez exigência nenhuma. Aí o que o dono fez? De vez em escolher a Marina que fez muitas exigências, escolheu a outra pessoa que não fez exigência nenhuma. Então a Marina não conseguiu alugar a casa de número 1. Não foi escolhida por conta das exigências que ela fez para o dono da casa. Marina aplicou para a casa de número 8. E Marina está ansiosa. Se a primeira tivesse dado certo, a casa de número 8 seria a terceira opção da Marina. A Marina alega que nem deveria abrir essa live porque não tem certeza de conseguir alugar a casa. Marina fez essa live no dia 31 de janeiro, né? Ela estava ansiosa que ela aplicou para a casa de número 8. E ela falou que não deveria nem ter aberto a live falando que estava ansiosa, que ela tinha certeza que ia conseguir alugar a casa, né? Porém, ela abriu a live dia 1 de fevereiro, uma outra live, com o título Mais uma casa que não deu certo, gente. Marina abre a live toda triste. E esse dono da casa, pasmem, ele devolveu a aplicação da Marina. E o dono da casa enviou um e-mail para a Marina, explicando a história de vida dele. Essa casa que a Marina aplicou é a casa de número 4, né? Que ela fez a aplicação, ela aplicou tanto na casa de número 4, tanto na casa de número 8. Mas a casa de número 4 devolveu a aplicação de Marina. E ela ficou meio assim... Ué, por que devolveu? Ninguém devolve a aplicação. Com essa aplicação, ela recebeu um e-mail do dono da casa contando a história de vida dele. A história de vida dele era bem grande e ela resumiu na live. E dizia o seguinte, que ele conheceu a esposa dele no ensino médio, né? Que nos Estados Unidos, as pessoas fazem o quê? Se conhecem no ensino médio, no ensino fundamental. Namoram. Então, eles começam o quê? Correr atrás para ter um bom custo de vida, para poder conseguir uma casa, conseguir uma vida estável. Para depois conseguir ter filhos. Então, foi isso que esse casal de americano fez. Passou a juventude inteira, trabalhando, correndo atrás dos sonhos, fazendo faculdade, compraram a casa. Casaram. Quando ele foi ter os seus 40 anos, que pensaram em ter filhos. Porém, ele perdeu o bebê, a esposa dele perdeu o bebê. Não sei se é por conta da idade, não sei qual o motivo, mas ela perdeu o seu bebê. E isso gerou muito conflitos entre o casamento deles e eles se separaram. Então, ele ficou com a casa, ela ficou com outros bens materiais. E ele fez o quê? Colocou a casa no mercado e alugou para uma família. Porém, essa família saiu dessa casa. E ele tentou voltar com a sua esposa, ex-esposa, né? E ela não respondeu a ele. Então, ele colocou a casa de novo no mercado para alugar. E a Marina foi a primeira a aplicar a casa. E ele viu que a Marina era toda certinha, né? Por conta de todas as exigências que ele fez, ela se qualificava. Então, ele ia escolher a Marina. Mas, antes de entrar em contato com a Marina e falar assim... Tá ok, você está aceita? Ele entrou em contato de novo com a ex-esposa. E o que acontece? Eles voltaram, minha gente! Vão voltar, vão viver a vida deles novamente. Vão tentar ter uma chance. Em meio a essa tragédia, né? Que a Marina não conseguiu alugar a casa. Tem uma coisa boa. Os moradores vão voltar. E espero que eles sejam felizes e tenham muitos filhos pela frente, né? Muito legal. Muito legal mesmo. Então, por isso que ele devolveu o dinheiro para a Marina. E ela ficou triste e, ao mesmo tempo, feliz, né? Então, por isso que a Marina não conseguiu a casa de número 4 para alugar. Então, a Marina continuou mostrando as casas. Ela mostrou a casa 14, a casa 15, a casa 16, a casa 17. Marina abriu uma live com o título. O que está acontecendo? Os seguidores da Marina fez um alerta para ela. Cuidado com o olho gordo e a inveja. Por que os seguidores fizeram esse alerta para a Marina? Porque ela estava mostrando várias casas e nada estava dando certo. Correr, a Marina conseguiu ver 18 casas. A casa de número 18, eu não sei se ela fez live. Porque não estava no meta, né? Não estava no meta. Então, os seguidores da Marina falaram para ela ter calma, né? Mostra e não diz que já aplicou. Mostra e não diz que já escolheu a casa, né? Que a Marina é meio afobada, meio ansiosa. A Marina gosta de mostrar tudo antecipado, sem ter nada organizado e fechado. Marina falou que sempre foi um livro aberto. Ela sempre gostou de mostrar tudo, ser verdadeira e mostrar a realidade dela. Marina alegou que nenhuma casa agradou ela. Depois dessas casas que ela mostrou, nenhuma casa agradou ela. E que se aparecer outra casa, ela volta para mostrar. Marina abre outra live com o título. Temos uma casa nova. Marina afirma que viu 18 casas. Essa casa de número 18, eu não consegui achar a live dela. Só vi até a casa de número 17. Posso dizer que ela não mostrou a casa de número 18. E até que enfim, ela conseguiu alugar a casa. E nessa casa, ela pode fazer tudo o que quiser. A casa que ela escolheu, é uma das casas que ela mostrou. A Marina na América recebeu uma mensagem às 10 horas da noite. Ela ficou pasma com essa mensagem. E a Marina não acreditou. Ela ficou tão feliz porque a aplicação da pessoa escolhida não deu certo. E o dono da casa entrou em contato com a Marina, perguntando se ela ainda estava interessada na casa. Marina já queria abrir live. E o marido disse, calma. Depois que der certo, você conta, Marina. Então Marina escutou seu marido e não abriu live para os seus seguidores. Não abriu live para contar, né? Porque ela é muito afobada, muito ansiosa. Ela gosta de contar no já. É pra já, né? Então ela esperou, escutou o seu marido. E o que acontece, minha gente? Pois é. Ela já assinou o contrato da casa. Já assinou o contrato da casa. E só vai mostrar no dia que pegar a chave. Mas ela fez uma coisa com os seus seguidores. Que possa ser a casa de número 1, a casa de número 4 ou a casa de número 8. Com certeza eu acredito que seja a casa de número 8, né? Tá na cara que é a casa de número 8. E a casa a qual ela foi escolhida, ela vai poder fazer tudo o que ela quer. Plantar, colocar galinha. Que é uma casa bem, um pouco longe da cidade. Que é meio estilo fazenda. Então ela conseguiu a casa e contou-nos os sonhos e as vontades que ela tinha de ter aquela casa. Seria muito bom se fosse uma casa própria. Mas é uma casa alugada. Então a Marina está muito feliz. Não contou, não mostrou aos seus seguidores. E quem acertar vai ganhar um prêmio. Quem consiga acertar. Mas tá na cara que é a casa de número 8. Tá na cara que é a casa de número 8. E eu vou deixar aqui o link na descrição para vocês verem. Se você se agrada, né? De saber qual é a casa. Vou deixar aqui a live para vocês irem lá conferir. A casa de número 8. Para vocês terem certeza que era aquela casa. Que com certeza é aquela casa, minha gente. Que ela conseguiu alugar. E eu desejo toda sorte do mundo para a Marina. Que ela consiga não só o alugar dessa casa, como a casa própria dela, né? Que a gente só pode dar o que tem cheio o nosso coração. Então eu só desejo coisas boas para ela. E tchucas e tchucas, você que assistiu essas lives da Marina. Deixa aqui a sua opinião nos comentários. O que você achou de cada casa que ela mostrou. O que vocês acharam dos aluguéis da casa. Por que será, né minha gente? Que ela não dá entrada de comprar a casa própria dela. Deixa aqui a sua opinião. E quanto? Vocês estão acompanhando a Marina lá no Facebook? Vocês estão alegres por acompanhar ela no Facebook? E você que tá aqui no YouTube e não sabia que ela está bem ativa no Facebook. Corre lá para o Facebook para matar a saudade da Marina na América. E você que viu alguma treta, algum babado, algum vídeo no YouTube. Algum YouTuber ou influenciador desabafando nos stories ou em live. Mande para nós. Mande para nós, não se preocupe. Nós não divulgamos as nossas fontes. Muito obrigada Timitreta por você sempre estar aqui presente. Estar sempre aqui nos acompanhando naquela força. Muito obrigada. Bora compartilhar os vídeos. Ajuda aí Timitreta nos dê força. Deixe sempre seu like. Compartilhe nas suas redes sociais. A fofoca. Porque treta boa é treta o quê? É compartilhar. Então compartilhe. E até a próxima fofoca. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri